Olá amigo Lefrense, aqui quem fala é o vereador Silvio Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São Tomé. Quero agradecer aos novos companheiros vereadores aqui da Câmara, a toda a população de São Tomé que nos apoiou neste ano de 2014, que viu o nosso trabalho e que continue prestigiando a gente no ano que vai iniciar em 2015 e quero desejar aqui um Feliz Natal e um próximo ano a todos. Obrigado.